O Rafael Moura pediu, dá outro levantamento, a bola na área, o dízio de cabeça, Rafael Moura, é incrível a defesa do goleiro Marcelo Groi. Mesmo assim, estava sendo marcado o impedimento, mas vamos ver de novo, vamos ver de novo. Rafael Moura na cara do gol. Momento do toque. O Rafael Moura ali na linha com o Gilberto Silva, foi marcado o impedimento. Mas não achei não. Não valeria se a bola entrasse e o Altemir Razman marcou, mas valorizando a defesa do goleiro do Grêmio Marcelo Groi.